Bem-vindos ao B de Barbário, hoje a gente vai falar sobre transfeminismo da Letícia Nascimento. Bom, pessoal, quem me segue há um tempo sabe que eu já estava nesse projeto de ler a coleção Feminismos Plurais, que é uma coleção coordenada pela Jamila Ribeiro e hoje está sendo publicada nessas capas coloridas pela Jandaira. Eu tenho alguns livros da coleção antiga ainda, mas está tudo bem, o importante é o conteúdo. Esse livro aqui, ele é o quinto que eu leio, então aqui no canal você encontra a resenha do Lugar de Fala, Interceiramento em Massa, Empoderamento e Interseccionalidade. Apesar de o Lugar de Fala dar uma boa introdução sobre o que é o feminismo negro, esse aqui é o primeiro livro da coleção que vai tratar de uma vertente feminista. E eu achei isso bem interessante, espero que eles façam com outras vertentes. Algumas pessoas me perguntaram o que eu tinha achado desse livro quando eu postei lá no Instagram, porque o meu comentário já está lá, só que é muito difícil de expressar, acho que, escrevendo isso. Quando eu li esse livro da Letícia, eu senti que eu conhecia muitas coisas que estavam dadas para mim como uma pessoa cisgênera, então como tratar pessoas travestis, os pronomes e tal, mas eu não tinha passado pelo processo de compreensão dessas decisões políticas da comunidade trans. E é claro que eu não tenho o que opinar sobre elas, mas conhecer esses processos ajuda a gente a debater, a pensar formas, a propor projetos. Então, quanto mais a gente conhecer como essa história foi se criando, mais a gente pode ajudar nessa luta, mesmo não sendo protagonistas dela. Então, eu acho que nisso o livro da Letícia me ajudou bastante, a pensar esse por trás de alguns conceitos que eu já conhecia. Ela começa falando da questão das infâncias roubadas, das pessoas trans, que muitas vezes são impedidas de brincar, de se divertir, ou mesmo de vivenciar espaços públicos, por causa dessa performance de gênero que já se mostra numa idade bem novinha. Depois ela fala também da questão do tema trans, como um guarda-chuva, e como as pessoas travestis, que se dizem travestistas, elas não são necessariamente mulheres, né? Você pode ser uma travesti ou uma mulher travesti. Existem essas duas possibilidades. Estou sempre tratando o pronome feminino, mas existem algumas pessoas que reivindicam ser travesti como um gênero original, não como parte de uma dessas duas opções dentro da binaridade que a gente conhece. E eu achei isso muito interessante, porque eu já tinha notado, por exemplo, que algumas pessoas diziam, eu sou mulher travesti, e outras dizem, eu sou travesti. Então, a gente consegue ver que há uma diferença, mas a gente não compreende por quê. E aqui a Letícia coloca isso, né? E aí é muito interessante pensar o quão ousada é essa proposta da travesti, que é uma identidade profundamente latino-americana, de também confrontar esse sistema binário mais diretamente, assim, não só com a questão de não ser uma figura cis, que se coloca no universo como a gente espera dentro da cis-etronormatividade, mas também ao reivindicar-se como gênero original. Eu achei isso muito massa. Depois é bem interessante, porque a Letícia vai puxar aquela frase famosa da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. E aí ela vai perguntar, tudo bem, mas quem é que tem o direito de se tornar mulher? E eu achei essa uma reflexão muito interessante, porque ela vai falar que ainda que, de alguma forma, a gente aceite que a formação das pessoas em seu gênero passa por uma questão de performance, a gente ainda, de alguma forma, valida o transformar-se em mulher da mulher cis, enquanto a gente vê como artificial o tornar-se mulher da mulher trans. Ou seja, a gente ainda faz um julgamento de valor em cima desses processos, e que esse julgamento de valor faz com que, na verdade, a gente esteja invalidando um pouco da própria teoria original. Porque quer dizer que nem todo mundo tem o mesmo direito de tornar-se mulher. E aí a gente entra numa contradição. Também é muito legal como ela vai falar sobre a questão de a gente ainda ter esse peso da mulher branca classe média como a sujeita original do feminismo, né? A gente sempre tem esse mito que a gente cria, que seria uma identidade que a gente vê como correspondente a um momento histórico, a alguma coisa. Então é muito normal que a gente veja uma história sobre sufragistas e diga que há o movimento feminista, todas as feministas, que a gente está excluindo outras pessoas, outras identidades dessa história. Mas a gente não faz o mesmo quando a gente vê, por exemplo, a Sojourner True lutando contra o abolicionismo. Muitas pessoas não consideram isso como algo original ou fundador do feminismo, porque conseguem compreender que ela foge desse mito original que é a mulher branca classe média europeia lutando por voto na Europa, na primeira onda, por exemplo. Então é bem interessante que ela questiona, que a gente compreenda que isso é um mito fundador, mas que isso não é uma realidade, né, na prática da luta feminista, porque eu sempre questionei isso, né. Eu sempre ouvi as pessoas falando não, porque todas as mulheres, porque todas as feministas, eu perguntava todas quem. Mas eu não consegui elaborar muito bem essa minha pergunta para até explicar para o outro qual era a minha dúvida com relação a isso. E aí eu consegui, a partir do texto da Letícia, fazer esse desenvolvimento um pouco melhor. E aí ela vai questionar a questão de a gente ter a mulher como um indivíduo ontológico central na luta feminista. porque a gente fala que basta ser mulher, só que a gente esquece que dentro da luta feminista existem diversas pessoas, existem alteridades, como a Letícia coloca aqui, e que quando a gente acha que só a mulher é feminista, né, coloca isso como algo central na luta, a gente acaba por ignorar de muitas formas as demandas que alguns grupos terão. E não é um problema a gente pensar as demandas desses grupos, ainda que eles não correspondam ao todo, porque diferentes mulheres terão diferentes demandas dentro da luta. Isso faz todo sentido, assim, não é contraditório, muito pelo contrário, é uma questão de respeitar as individualidades. E quando a gente tira essa mulher do ser oitológico central, a gente consegue, então, dar mais atenção a essas especificidades. tem um trecho aqui que, citando Audrey Lorde, ela diz, como mulheres, são educadas a olhar para nossas diferenças como algo que nos separa. Por isso, afirma que é imperioso matar em nós o opressor. Usar as ferramentas do opressor de hierarquizar diferenças ratifica a sociedade normativa. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, não, mas tal pessoa sofre mais porque ela não é só mulher, ela é negra e LGBT. E tudo bem, eu entendo onde a pessoa quer chegar, mas essa hierarquia não faz com que a nossa luta prospere. O importante é conseguir identificar que existem desejos, demandas, opressões que são divergentes de acordo com cada fatia dessa conversa, sabe? E aí, podendo identificar essas pessoalidades, essas individualidades dos grupos, a gente consegue demandar na nossa luta como um todo de uma forma melhor e mais ampla. E aí, tem duas coisas que eu acho muito importantes de falar agora, né? Que a Letícia fala de como a gente precisa enxergar as mulheres trans não só como objetos de estudo, mas como produtoras de conhecimento. Eu acho que esse é tipo de coisa que às vezes parece óbvia, mas que a gente esquece de reivindicar quando não é com a gente, né? E é uma coisa que eu vou levar por muito tempo, essa inversão, né? Não leia estudos sobre mulheres trans, leia mulheres trans estudando o que quer que elas estejam estudando. E eu achei sensacional. Só que, ao mesmo tempo, eu achei bem curioso que a Letícia vai propor, então, que a luta feminista receba essas mulheres trans. Porque a gente sabe que existe, na vertente radical, uma contrariedade à participação dessas mulheres na luta. A Letícia fala disso bastante aqui. mas eu acho também que, no momento que a gente vive, já é possível a gente fazer um debate de que não são só as mulheres ou não-binares que são prejudicadas pelo machismo, né? Qualquer performance de masculinidade, que não é essa do mito do homem opressor, o branco, o hétero, de classe alta, a princípio, né? Mas a gente sabe que isso se vê de várias formas. Elas são, de alguma forma, oprimidas por esse homem. Então, por exemplo, gays afeminados são oprimidos pela masculinidade. Então, me parece que uma luta que visa não a igualdade de gênero, porque a igualdade de gênero pressupõe que a gente está dizendo que faz sentido ter uma divisão binária do mundo se não houver opressão. O sistema binário de gênero está aqui para hierarquizar. Se a gente não quer essa hierarquia, a gente quer acabar com o sistema binário. A gente não quer igualdade, a gente quer destruir esse sistema que, ao fim e ao cabo, nos oprime. Pensando nisso, não são só as mulheres que estão no espaço de opressão aqui. Então, eu achei que faltou um debate, talvez, sobre a inclusão de figuras que não se colocam no campo do feminino, dentro do feminismo, mas que são igualmente oprimidas por esse sistema patriarcal. Eu acho que é o tipo de debate que já está sendo feito e que poderia estar aqui, pelo menos uma sementinha dele. Eu também achei bem interessante quando ela entra na questão da cisgenereidade, porque eu nunca parei para me perguntar de que forma isso foi criado, esses dois termos, né? E eu não sabia que o cis foi criado depois do trans e que houve uma grande convoção, por exemplo, aqui no Brasil, mesmo dentro da comunidade LGBT, por causa da criação do termo cis. Essa parte não está aqui no livro, mas eu acabei pesquisando na internet para ver um pouquinho as reações e a galera não recebeu bem. De uma forma ou de outra, aquelas pessoas que estavam em espaços de opressão se sentiram bastante atacadas por, de repente, entender que elas também preencheam um espaço de opressor. Isso não quer dizer, de forma alguma, acho que vocês sabem, que porque a pessoa é cis, ela é opressora automaticamente ou porque ela é trans, ela é oprimida automaticamente, mas isso quer dizer potência social para, e muitas pessoas se assustam já com isso. A gente tem esse costume de achar que como regra a gente pode nomear o outro, mas o outro não pode nos nomear. Então, eu como branca, digo que a pessoa é negra, mas o negro não pode me chamar de branco, porque quando você dá essa classificação, você está retirando a ideia de universalidade da pessoa. e a universalidade gera poder também, porque, ai, eu não estou lutando por uma luta específica, eu estou lutando por todos, isso aqui é o de todos, nós somos a maioria. Então, tem essa ideia que, de alguma forma, é instrumentalizada para a manutenção desse poder. E eu achei bastante interessante esse capítulo, em que não só ela apresenta o conceito da cisgenereidade, mas a importância de aceitar esse termo, utilizar esse termo, para que a gente consiga mostrar também qual é o oposto do trânsito, nesse sistema binário, ainda que não seja tão simples assim. Eu acho que escancar algumas coisas que se incomodam é porque estão no caminho certo, de uma forma ou de outra. Depois, tem um capítulo bem interessante sobre autodeterminação, mas que eu confesso que eu achei esse capítulo um pouco confuso, porque ela cita algumas pensadoras e ela diz o seguinte, por essas pensadoras, que quando você se autodetermina de uma comunidade, não existe só o fato de você dizer que é aquela comunidade, existe uma recíproca também que é necessária, que é da comunidade te entender como parte dela. Então, eu, Bárbara, chegar hoje e falar que eu sou uma travesti, eu posso falar que as travestis não vão me aceitar como parte dessa comunidade. Então, a autodeterminação não é uma coisa que acontece de uma forma unilateral. E foi isso que eu entendi que ela trouxe na referência bibliográfica. Mas me parece que a própria autora se coloca numa posição diferente, meio que dizendo que a autodeterminação basta. E eu fico pensando muito nisso, porque, assim, hoje em dia, a gente não tem tantas políticas inclusivas para pessoas trans na comunidade. Mas no momento em que a gente começa a ter essas políticas afirmativas, é necessário debater esse tipo de coisa. Porque, na prática, a gente sabe que muitas pessoas vão reivindicar espaços nos quais elas não pertencem para ter privilégios, para tirar vantagem. A gente vê isso, por exemplo, com a cota para pessoas negras. E se a questão da cor da pele é uma coisa que é bastante difícil da gente debater, porque existem diversos argumentos que podem ser colocados e que, por mais que sejam considerados inválidos pela comunidade negra, as pessoas acreditam que eles são válidos, até por estarem fora desse debate, como o pai ou a mãe negra, alguma coisa do tipo, são vários os que existem. Com relação a ser trans, é ainda mais complexo, até porque a gente reivindica na comunidade LGBT que nem todas as pessoas trans vão passar por hormonização, por cirurgias. Então, de que modo eu posso ter certeza de que essa determinação não é uma determinação oportunista para ter ganhos? Eu acho que nesse momento histórico, esse debate ainda não está tão aflorado porque não faz tanto sentido com relação a políticas públicas, mas eu luto para que a gente chegue lá. Então, eu já antevejo esse debate, sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que pensar que só a autodeterminação basta é bastante complicado, ainda que essa questão da reciprocidade e da compreensão da comunidade seja algo muito subjetivo, por exemplo, com relação a políticas públicas. A gente não poderia usar isso como um critério. depois eu achei bastante interessante porque ela faz uma grande recapitulação médica de como é vista a transexualidade, é claro, toda a questão da patologiação até a despatologiação, mas é muito interessante ver como a medicina criou muitos termos que a gente conhece hoje e que eu pessoalmente não sabia que eram médicos, apesar de que depois de saber parece até óbvio, sabe? Como disforia de gênero. Então, a disforia era usada como um diferenciador para separar o que seria a sexualidade, o que seria a identidade de gênero quando esses termos não existiam. E eu acho interessante também naquela pegada de nomear o oposto para poder também fazer uma reivindicação política, que é criado depois do termo euforia de gênero, né? E para quem não está familiarizado com esses termos, bem grosso modo, a disforia de gênero é um sentimento ruim com relação ao próprio corpo, do olhar-se e não se identificar com aquele corpo, e aí isso não significa só o corpo físico, mas, por exemplo, a voz. Enquanto a euforia de gênero seria o exato oposto. Seria o momento em que você sai e uma pessoa, por exemplo, te chama pelo pronome correto e você se sente empolgado por causa disso, porque você foi reconhecido na pessoa que você é. O meu problema com o livro nessa parte histórica é que o livro em si, eu fiz essa pesquisa com um amigo meu que tem o e-book, ele só traz a palavra AIDS, HIV, quando a gente tem terminologias de organizações que trabalham com essa causa. Então, ele não menciona AIDS e HIV por si na parte histórica do livro. O que eu acho que é um pouco problemático, porque eu entendo que a gente quer desvincular a ideia de que a comunidade LGBT está diretamente vinculada a essa doença, porque, a princípio, entende-se que a AIDS e a HIV aqui no Brasil, elas eram exclusivas dessa comunidade. E depois se entende que, na verdade, qualquer pessoa poderia pegar a doença, isso não tinha nada a ver com questões morais. Mas, quando a gente lê essa história, fica parecendo que falta um pedaço, porque as comunidades LGBTs, elas tiveram uma potência de organização por causa da questão da AIDS. Como essa comunidade, muitas vezes, era periferizada, marginalizada, quando teve esse problema de saúde pública, eles precisaram se unir, eles precisaram fazer uma organização política ao redor disso. E foi daí que várias organizações foram criadas, inclusive que são citadas no livro, mas são citadas em outros momentos e não nessa recapitulação histórica. Então, eu acho que acaba acontecendo mais uma recapitulação médica do que uma recapitulação política. E isso, eu acho que é um pouco uma falha do livro, porque ele é inteiro político. E aí, aqui, poderia ser concomitante essa recapitulação médica e política, porque a gente poderia ver os impactos que as questões de saúde causam na comunidade, mas isso não acontece. Então, infelizmente, para mim, aqui ficou um buraco, ficou uma lacuna. Mas, para concluir o livro, a gente teve um dos capítulos que, para mim, foi um dos mais interessantes, que foi um que ela fala sobre a questão do ciborgismo, que é principalmente trazido pela teoria da Dona Haraway, e também a questão farmacológica, trazida bastante pelo pão preciado. Então, ela vai falar sobre como é muito irônico que a gente tente legitimar ou deslegitimar, por exemplo, a questão do ser mulher de acordo com o ser cis ou trans, quando, na verdade, nós nos utilizamos de diversos tipos de tecnologias para poder desempenhar os nossos papéis da sociedade. E que tipo de tecnologias, né? Você pode me perguntar. pessoas com disfunção erétil usam de fármacos para continuar tendo uma vida sexual ativa, então isso implica na questão do desejo. Existem pessoas que não fazem uma cirurgia, por exemplo, de retirada de mama, como pessoas transmasculinas muitas vezes fazem, mas existem pessoas que fazem rinoplastia, que colocam silicone, e tudo isso faz parte de uma modificação corporal, né? Seja ela por cirurgia, por farmacologia, ou mesmo o preciado vai citar a questão do consumo da pornografia e que influencia o nosso sistema de sexo, gênero e desejo. E eu achei muito interessante essa parte, porque eu já gosto dessa ideia da gente pensar o ciborguismo como, na verdade, uma integração quase que social entre humano e máquina, não necessariamente o colocar a tecnologia no nosso corpo. Mas nesse caso, ele está fazendo isso de uma forma quase que orgânica, no sentido de que não é um braço de metal que é colocado na gente, ou um chip que é implantado. Mas é uma cirurgia, é um fármaco, é algo do tipo, e eu achei muito interessante esse tipo de visão sobre um ciborguismo atual, né? Um ciborguismo de gênero, um ciborguismo de sexo, um ciborguismo de desejo, e essa foi a parte que eu fiquei mais interessada. Inclusive, eu já dei um jeito de conseguir o artigo da Dona Haraway que a Letícia se vazeia, e estou louca para ler, assim como o livro do Preciado, que também, se não me engano, saiu recentemente. Não, mentira, esse texto do Preciado está no texto junkie, que saiu pela N-1 Adições, como quase todos os outros livros do Preciado, com exceção do Apartamento em Urano. Bom, pessoal, eu acho que, de modo geral, é isso. Eu acho que esse livro é uma boa introdução ao tema, mas eu também sinto que existem algumas lacunas que elas poderiam ser preenchidas. Eu li esse livro em grupo, e a autora participou do primeiro encontro. Eu gostaria muito que ela tivesse participado do segundo, porque eu acho que os meus problemas com o livro, essas lacunas que eu senti estão mais no segundo e se ela tivesse conseguido participar do encontro final, eu poderia ter perguntado para ela, o porquê dessas escolhas, mas eu já agradeço demais pela disponibilidade da Letícia de ter participado, de ter conversado. Ela ficou horas com a gente conversando, assim, num domingo, então não tem como agradecer mais. E agora também é isso, assim, esse livro é um livro cheio de referência, cheio de bibliografia, muitas pessoas trans ali para que eu vá atrás do resto, né, do que eu senti que faltou. Eu tenho pelo menos as ferramentas de buscar agora. Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo que apoia O Beijo Barbário no Catarse. Como esse livro é um livro teórico, eu vou aproveitar, então, para dizer que se vocês querem participar do grupo de estudos que eu estou organizando por lá, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. Tenho algumas vagas ainda e eu estou bastante empolgada para fazer a primeira conversa. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda não fez, não sei se quando sair já vai ter sido feito, mas estou bastante animada e agradeço a todo mundo que já confiou no meu trabalho, já está me apoiando e me ajudando a monetizar o meu trabalho aqui na internet. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. lembra de deixar o like, ajuda muito na divulgação do vídeo na plataforma. Um beijo e até a próxima.